Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o Facebook e avisar todo mundo que eu estou começando a live. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha porque estou derretendo de calor aqui. Está muito quente hoje em São Paulo. Bem-vindo! Quem está aí comigo? Boa noite, pessoal! Hoje está muito quente aqui em São Paulo, então uma aguinha vai ajudar aqui a refrescar durante a live. Compartilhe essa live aí, pessoal. Quem começa a entrar, já compartilha a live para que outras pessoas vejam também a montagem da mesa posta. O tomelado de suor está muito quente hoje aqui. Mas como eu prometi, eu vou fazer a mesa posta para vocês. Começa daqui a pouquinho. Esperar as pessoas entrarem, né? Porque hoje é sexta-feira, então hoje pode, né? Hoje a gente pode. Oi, Ju! Bem-vinda, meu amor! Saudade de você. Foi para longe aqui da gente, né? Quem for entrando, compartilha essa live para a gente começar aí a divulgar. As pessoas também aprenderem a fazer mesa posta, começar esse ritual de colocar a mesa posta para a família. Oi, Carla! Bem-vinda! Carla estudou comigo no Ida Nelson, quando eu era bem pequitita. Tinha uns oito anos, mais ou menos, em Manaus. Muito bom aquela época, né, Carla? Bem-vinda! Bem-vindas, bem-vindas! Quem puder já compartilha a live para as pessoas que estão entrando. Compartilha a live aí para os amigos, para que todo mundo comece aí a conhecer o que é uma mesa posta. Porque hoje é sexta-feira. Sextou, né, pessoal? Então hoje é dia que a gente pode comer tranqueira. Então eu resolvi fazer a mesa posta. Aliás, eu vou fazer várias opções de mesa posta. Mas todas voltadas para o tema do lanche, do cheeseburger, do hambúrguer, do cheese tudo. Então eu vou dar três ou quatro sugestões do que você pode usar na sua mesa. E aí você vai estar reunindo a sua família nesse ritual que é tão gostoso. que é colocar uma comida gostosa na mesa, reunir os amigos, os familiares, os filhos, né? E eu acho que esse é o principal sentido do que... Para a gente fazer uma mesa posta que tenha sentido é isso. É reunir a família junto à mesa. É voltar ao costume de se jantar, de se almoçar, de se tomar um lanche com todo mundo junto na mesa. Que a gente acabou perdendo isso, né? No decorrer do tempo, nessa vida corrida. Nessa coisa de só computador, internet, celular. Muita gente almoça e come no escritório, no sofá, na frente da televisão, enfim. E acabou se perdendo ao longo dos anos o custo de se voltar às refeções à mesa. Então, a proposta da mesa posta é justamente isso. É trazer de volta para dentro da nossa casa, já que estamos numa pandemia, com a família toda em casa. É fazer uma mesa diferente, fazer uma mesa bonita, uma mesa atraente. Para que a gente tenha aí de volta o prazer de estar à mesa junto com os nossos familiares. A aguinha porque tá demais hoje o calor aqui. Comenta aí, fala aí no comentário, nos comentários, meninas, vocês que já entraram. Então, se vocês têm costume ainda de servir almoço na mesa, jantar na mesa, se vocês acham isso importante, me lembrem aí um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando aí na live. Compartilha para mais pessoas entrarem na live. Vocês conseguem ver direitinho? A minha mesa é uma mesa pequena, tá? É uma mesa para quatro lugares. É a minha mesa no meu espaço gourmet, que é onde eu monto as mesas. E eu vou começar a montagem da mesa já. E essa live vai ficar gravada, eu vou também colocar ela no meu canal do YouTube. Então, quem ainda não conhece o meu canal do YouTube, eu vou deixar aí depois o link. Para vocês conhecerem, irem lá, ó, se inscrever, dá aquele joinha. Que é bem legal, é super importante aí para o crescimento do canal. Vamos começar a montagem da mesa posta, para que não demore muito. Porque tenho várias ideias aí para dar para vocês. ideias bacanas que vocês podem aí estar trazendo isso para a casa de vocês. E não só para uma mesa de lanche, mas para um jantar, para um almoço, enfim. Eu vou estar dando dicas que são importantes na hora que você vá fazer uma montagem que fique bonita, atraente e para que todo mundo se reúne e fique feliz. Fiquem felizes. Bom, vou começar pela escolha do jogo americano, tá? Eu escolhi esse jogo americano, o meu é dupla face. De um lado ele é xadrezinho preto e branco, do outro lado ele é xadrezinho vermelho. E ele é próprio para mesa redonda. Vocês podem observar que ele tem um formatinho mais arredondado nas extremidades. Então, isso é legal porque não fica aquela coisa de amontoar o jogo americano quando ele é retangular na mesa redonda, acaba ficando meio estranho. Então, eu mandei fazer isso sob encomenda. Quem fez para mim foi o Instagram, arroba Meseira Casa Real. Eles fazem umas coisas lindas. Eu vou estar usando algumas peças deles hoje. E eu vou colocar hoje do lado preto e branco, tá? Bom, agora a opção é escolher um prato que seja um prato legal que tenha muito a ver com o tema da mesa. Então, eu escolhi os pratos de hambúrguer que eu tenho. Eles são temáticos. Para essa primeira opção, eu vou dar mais duas outras opções para vocês, tá? A primeira opção eu vou fazer a mesa com os meus pratos mais queridinhos que são os pratos cor-de-rosa do meu conjunto de pratos com o tema de hambúrguer, tá? Vou pegar para vocês. Olha só, eles são lindos esses pratos. Esses pratos eu comprei aqui em São Paulo na loja Mega Veste Casa, tá? É uma loja que tem a ponta de estoque dos pratos da Porto Brasil. Então, eles saíram, se eu não me engano, 13,45 cada prato desses. São lindos, maravilhosos e eu sou apaixonada. Lembrando que para a composição da mesa, você também pode estar usando aí uma toalha xadrez ou uma toalha branca, o que você tiver na sua casa, tá? Não importa o que você tenha, o que importa é você saber arrumar para que a mesa fique harmoniosa, fique legal, fique gostosa e para você estar servindo aí com amor a sua família. Se você optar por jogo americano, use somente jogo americano. Jamais misture toalha com jogo americano, tá? Ou é toalha ou é o jogo americano. A própria toalha pode ser usada sozinha, sem nada de jogo americano, tá? Ou uma coisa ou outra. O jogo americano, ele substitui a toalha, tá bom? Então, já coloquei os pratos. Vou sair aqui para vocês darem uma olhadinha. Os talheres escolhidos para essa mesa posta são os talheres que eu também uso para churrasco. São esses talheres aqui da Tramontina, eles são mais rústicos com cabo de madeira. Então, eu escolhi, por ser uma coisa descontraída, uma coisa despojada, para quem for usar talher, tá? Porque tem pessoas que não gostam de usar talher, que comem o hambúrguer, o cheeseburger, na mão mesmo. Então, eu escolhi o talher porque tem gente que prefere com o talher. Então, tem as duas opções, tá bom? Então, vamos começar a montagem com a regrinha básica de etiqueta. Olha, tudo que é a, o feminino, por exemplo, a faca, a colher, sempre vai ficar do lado direito da sua mesa, do lado direito do seu prato, com a serrinha sempre voltada para dentro do prato. Então, a faca à direita, o que é o, no caso, o garfo, o guardanapo... ... ... ... ... ... ... ... Bom, já coloquei talheres e pratos e agora é a hora dos copos ou taças. Eu escolhi, lógico, as minhas queridinhas como eu estou usando. Os pratos cor-de-rosa, eu escolhi as taças também cor-de-rosa. Ah, Leila, mas eu não tenho taça. Não tem problema, você pode estar usando um copo legal. Não tem problema de requeijão, mas se ele for bonitinho, simplesinho, mas a sua mesa estiver feita com carinho e com amor, isso é que importa. Eu coloco as taças porque eu tenho as taças, se eu não tivesse as taças eu colocaria um copo, tá bom? Então, a taça, ela por ser feminina A, ela também sempre fica ao lado direito, acima da faca e da colher quando tem, tá? Então, a taça é a mesma coisa, substitui o copo por ser o copo, não segue a regra, é o copo se entende a taça. Então, sempre vai ficar ao lado direito do prato, em cima da faca e da colher quando tiver. Então, ó, a direita, a direita, a direita e a direita. Agora que já completamos a montagem da mesa, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo aquela decoraçãozinha. E o que a gente pode usar em decoração pra uma noite de hambúrguer? Tábuas, guardanapos, alguns dos planos no centro da mesa, enfim, você vai usar a criatividade do que você tem na sua casa. Então, vou pegar algumas coisas que eu tenho que eu acho que vão ficar legais. A primeira opção é uma tábua pequena, eu vou estar centralizando ela na mesa. Essa tábuazinha de madeira, tá? Essa tábuazinha foi bem baratinha, eu comprei, se eu não me engano, na Daiso, custou R$ 7,90. Então, vale muito a pena quem mora em cidades que tem a loja da Daiso, podem procurar que vocês vão achar. Então, vamos colocar a tábuazinha no centro. O que que é isso, Leila? Isso daqui é uma fritadeira, é aquele negocinho, aquela cesta pra fritura. E é cesta de fritura mesmo, tá? Porque essa daqui eu também comprei na Daiso, que ela tava baratinha. Ela foi também R$ 8,90. Fora da Daiso, se você for em alguma loja própria pra coisas de mesa posta, você vai pagar em torno de R$ 20,00 uma cestinha dessa. Então, eu que não sou boba nem nada, corri e peguei essas cestinhas próprias pra fritura, coloco um guardanapinho de papel e vou servir as fritas. Vou deixar ela como uma porção de fritas no centro da minha mesa, que vai ficar um charme pra todo mundo se servir. Quer fazer uma graça na decoração? Ó, vocês podem usar essas luminarezinhas, vou apagar aqui, senão vocês não vão enxergar, e compor aí uma frase legal. Então, o que que eu coloquei? Cheeseburger night. Então, hoje é a noite do cheeseburger e ela vai servir como decoração da minha mesa. E você pode escrever o que você quiser. Bom apetite, te amo, o que você quiser escrever, você pode escrever pra tá colocando como decoração na sua mesa posta. Isso aqui é bem legal. Agora vamos colocar os guardanapos. Olha só, pessoal, eu tenho esses porta guardanapos que eu também comprei lá no Instagram, arroba, meseira, casa real. Eles são de biscuit, a coisa mais linda e mais perfeita. São os hamburguesinhos lindos, maravilhosos, e que eu não resisti e comprei. Então, eu vou usar os porta guardanapos. Eu escolhi um guardanapo preto, tá? Eu fiz uma dobradura simples, eu vou fazer a dobradura pra vocês, pra que ele não ocupe um espaço na minha mesa. Pra que ele... Porque minha mesa não é tão grande. Então, ele fica num tamanho ideal, assim, bem slim, tá? E aí, o guardanapo segue aquela regrinha do ou, é sempre ao lado esquerdo ou em cima do prato. Como o meu prato é muito bonito, eu não quero cobrir o prato. Então, eu vou colocar à esquerda os guardanapos. Eu vou fazer aqui uma dobradura, pra vocês verem que é super simples, ó. Um guardanapinho, a gente vai dobrar ele na diagonal, assim, ó. E aí, da ponta menor, a gente vai colocar pra dentro. E aí, vai fazer a dobrinha, ó. Vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Dobrou. Agora é só dobrar o porta guardanapo. Ó. É super simples e o resultado é esse. Então, o porta guardanapo sempre à esquerda, junto do garfo ou em cima do prato, tá? No caso, já falei que o meu prato é bonito. Eu não quero esconder meu prato. Então, eu vou deixar ele ao lado, do lado esquerdo. Outro guardanapo. Vamos dobrar a pontinha pra dentro. E vir dobrando. Simplesinho e rapidinho. Ó. Fica um charme. Vou posicionar à esquerda também do prato. O último guardanapo. Prático e fácil, né, pessoal? Olha só. Olha só. À esquerda do prato. Ah, Leila, mas no hambúrguer, você... Geralmente, você usa maionese, ketchup. Então, o que é que eu sugiro pra você? Primeiro, você pode colocar os vidros de maionese na mesa, tá? Mas, isso não é regra. Tem pessoas que não gostam de colocar os vidros. Então, uma ideia que eu dou pra vocês... Vocês sabem os sachezinhos quando você pede comida em casa e que vem sempre um monte de sachezinho e você acaba ou jogando fora ou guardando na geladeira e nunca usa? Então, traz eles pra sua mesa. Então, olha só. Vocês podem colocar os sachezinhos em dois potinhos que vocês tiverem na casa de vocês e colocar na mesa. Assim, cada um vai se servir com os sachezinhos que preferir, tá? Então, eu vou colocar na nossa mesa os dois potinhos, um com mostarda, outro com ketchup. Ah, Leila, mas eu não tenho... Eu joguei fora. Eu não guardei nenhum sachezinho. Não tem problema. Se você tem ketchup e maionese e acha feio colocar o vidrão em cima da mesa, você pode usar de um artifício que é colocar em potinhos individuais, tá? Você pode colocar... Pega o vidro de ketchup, ketchup num, mostarda no outro, maionese no outro, tá? E aí você pode dispor na mesa. Você pode colocar individualmente um potinho pra cada pessoa, né? Ou ainda... Colocar assim, ó. Ou ainda colocar desse jeito. Criar um apoio e dispor os potinhos e espátulas. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma tábuazinha de madeira, que eu também comprei lá na Daiso. Ó, uma tábuazinha bonitinha, compridinha, tá? E aí eu já tinha esses potinhos, que eu já tinha em casa, já tinha comprado antes. E eu coloco ele. E aí eu posso, por exemplo, fazer aquela maionese temperada deliciosa. E servir com uma espátula. E isso eu posso colocar a mesa também. Vocês percebem que são coisas simples, mas que se a gente combinar e fica legal depois... Porque, por exemplo, um potinho sozinho, às vezes, não tem graça. Ah, mas você colocando ele numa tabuinha de madeira, olha o charme que já deu. Então, isso tudo é a criatividade, tá? Vocês usando a criatividade, vocês vão cada dia mais, é... Tendo mais ideias legais pra mesa posta de vocês. Então, essa daqui eu vou colocar... Porque como a minha mesa é muito pequena, eu não vou colocar lá. Vou deixar aqui, tá? Mas, ó... A primeira opção de mesa posta tá feita, que é com os meus pratos cor-de-rosa. É... Pratos cor-de-rosa temáticos, pra quem entrou agora, tô usando os pratos de hambúrguer. Estou usando os talheres de churrasco da Tramontina, tá? Como é uma proposta mais despojada, eu optei por esse tipo de talher. Você pode usar o talher que você tiver na casa de você, tá? A taça, cor-de-rosa, combinando com o prato, que eu sou apaixonada. Mas você usa o que você tiver, até um copo fica legal. Só você fazer com amor e carinho, que tá tudo certo. O guardanapo de tecido, com porta-guardanapo, feito de biscuit, em forma de hambúrguer. Que eu comprei com a Arroba Meseira Casa Real, o Instagram deles. Eles fazem coisas lindíssimas. O guardanapo também eu comprei com eles. E o jogo americano, pra mesa redonda, dupla face, também eu comprei com eles. Eles fizeram isso totalmente pra mim. Certo? Essa é a primeira proposta de mesa posta, com os pratos cor-de-rosa. Agora eu vou fazer com os pratos azuis, e eu vou mudar pratos e taças. Pra vocês verem também, que fica legal com outro tom de louça. Ó, agora eu vou estar usando os pratos no tom Tiffany, azul Tiffany, meio verde de água, tá? Na coleção, esses pratos são da Oxford, Porto Brasil. Que eu comprei na Veste Casa, mega Veste Casa aqui em São Paulo. Que é um outlet, que tem várias coisas lindíssimas de louça, nos preços bem legais, bem baratinhos. Então vale muito a pena quem for aqui de São Paulo. Quem não for de São Paulo e quiser alguma louça diferente de lá, me chama depois em box, que eu mando pra você. Eu também ofereço o serviço de personal table shopper. Ai, que chique! Então se você quiser alguma coisa aqui de São Paulo que você não tem aí na sua cidade, me chama que eu faço orçamento e mando pra você, tá bom? Então eu vou colocar agora com os pratos azuis e com as taças, pra vocês verem a diferença na composição de cor da mesa, tá? Ó, agora eu vou tá usando as taças azuis Tiffany, no mesmo tom do prato, porque eu sou dessas que eu adoro as coisas combinandinho. E eu acho que fica lindo dar todo um toque especial na nossa mesa posta, tá bom? Então, a taça, como vocês já sabem, sempre à direita, acima da faca e da colher quando tiver. Isso é regra básica de etiqueta mesa, tá pessoal? Não custa nada a gente fazer bonitinho e direitinho. Essa é a segunda opção, apenas mudando o tom das louças. Leila, não tem o prato temático, não tem problema. Pega um prato branco e capricha aí em um guardanapo de tecido numa cor diferente. Você pode tá usando aí tecido xadrez, ou xadrez vermelho, ou xadrez preto, ou xadrez verde, ou xadrez azul, enfim. Tem um monte de tecidos aí que você pode tá mudando e incrementando a sua mesa posta. Então, isso é super simples. Louça branca é coringa, tá pessoal? Então, quem não tem louça temática, usa louça branca, tá? Pega um prato branco e capricha aí num jogo americano de uma cor diferente, nos guardanapos de outra cor, no porta guardanapo, tá? Então, isso tudo vai variando e vai dando aquela graça na mesa, conforme você vai mudando a sua roupagem, né? Que a gente fala. Então, essa foi a segunda opção, ó, a mesa posta nos tons de azul Tiffany. Com o prato de hambúrguer nesse tom, vou mostrar pra vocês de novo, pra quem tá chegando agora. As taças, os talheres pra churrasco da Tramontina, o guardanapo de tecido preto com o porta guardanapo feito de biscuit em formato de hambúrguer, tá? Essa foi a segunda proposta, então, a gente já teve a primeira proposta com as louças no tom rosa, agora a segunda proposta nos tons azul. E agora eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, sem a louça, tá bom? Que eu quero mostrar pra vocês que também tudo é possível, basta a gente usar a nossa criatividade. Deixa aí nos comentários quem fez já alguma mesa posta, quem gosta disso, quem acha legal. Voltar a reunir a família junto à mesa, principalmente agora que tá todo mundo mais em casa. Eu acho isso super legal, eu acho que isso trouxe, né, uma união familiar maior. E eu acho que você começar a usar o que você tem de louça guardada aí na sua casa, porque se eu tinha muita coisa guardada que eu nem usava, sempre esperando um momento especial, um aniversário, uma festa, um natal, eu cheguei à conclusão de que o momento especial é agora. O momento especial é todo dia, é o dia a dia com a nossa família, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, pega toda essa louça que você tá aí guardada há anos e começa a usar, começa a fazer mesa posta e convidar a sua família pra voltar a jantar, almoçar, tomar um lanche na sua mesa, junto em comunhão com você. Então eu achei isso incrível essa proposta e foi isso que me encantou em começar a fazer mesa posta pra mostrar pra vocês, pra vocês dividir com vocês as minhas ideias, pra que vocês possam aí reproduzir na casa de vocês. E aí quem fizer mesa posta aí, que gosta de todas as minhas ideias, me marca, porque eu vou tá repostando, tá bom, pessoal? Nas redes sociais todas, tá? Então vamos para a terceira opção agora, não usando louça, não usando prato, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ó, a terceira opção, no lugar do prato, são usar as tábuas de madeira, tá? Eu vou tá colocando as tábuinhas e o lanche vai ser servido sim em cima de cada tábua, tá? Olha só, pessoal, como já fica, já dá uma graça diferente na coisa, né? Pra completar, a gente pode voltar com aquela nossa fritadeira, que na verdade não vai ser usada como fritadeira e sim como porta batata frita. Então ela já tem um pezinho aqui, eu coloquei o guardanapinho de papel, por causa da gordura, tá? E eu vou levar ela direto na mesa. Lembrando que eu já tinha colocado potinhos individuais, que você pode tá colocando aí o ketchup, a mostarda, a maionese, tá? E pra quem tem aqueles sachezinhos em casa, que nunca usa, que vem no restaurante quando você pede o delivery, ó, pega dois potinhos, coloca os sachezinhos e coloca na mesa pra você começar a usar. Isso aqui, gente, é dinheiro, tá? Ao invés de você ficar comprando no seu mercado, se você já tem na sua geladeira, usa dessa forma que com certeza vai ser legal. Então isso tudo você coloca na mesa, pra que as pessoas se sigam. Como decoração, a gente tá usando aqui aquela lumináriazinha, que você pode tá escrevendo aí o que quiser pra dar aquele toque especial, boas-vindas, bom apetite, noite do hambúrguer, noite da pizza, noite da massa, noite de caldo. Enfim, dependendo do cardápio que você for fazer, você vai mudando aí as frases, e isso vai dar aquele toque especial aí na decoração da sua mesa aposta. Então, essa foi a terceira opção, usando a tábua direto pra servir o hambúrguer, ó. É uma tábua de madeira, depois você vai lavar, secar e não tem problema nenhum. Então, quem quiser comer com o talher, a gente sempre coloca à disposição o talher, porque se a pessoa quiser usar o talher, ótimo. Leila, mas a pessoa quer comer com a mão, não tem problema. O que você vai fazer? Você pode disponibilizar também, próximo à sua mesa, o guardanapo de papel. Não tem problema nenhum, tá pessoal? Pode disponibilizar, principalmente quando se trata de lanche, né? O guardanapo de tecido, ele acaba sendo uma decoração e você usa pra proteger a sua roupa no seu colo, tá bom? Então, essa foi a terceira opção de decoração e de mesa aposta pra vocês. Então, agora, eu vou fazer a quarta e última opção. Também eu não vou usar pratos, tá pessoal? Então, são coisas aí que eu vejo, acabo tendo ideias e trago pra minha mesa aposta e eu tô dividindo isso com você aí. Essa live vai ficar salva. Se você quiser assistir ela desde o começo, depois é só voltar. Me ajuda compartilhando essa live no seu Facebook, nas suas redes sociais, pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e também comecem a se inspirar em fazer a mesa aposta aí na casa delas. Que é essa ideia, é trazer a mesa aposta pra vida da gente. Então, incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, tá bom? Então, vamos pra última opção. Eu vou estar retirando as tábuas. Vocês perceberam que sempre eu usei o mesmo jogo americano, tá? O mesmo jogo americano, o mesmo guardanapo de tecido e o mesmo talher. Isso daí não mudou. O que eu tô fazendo a diferença é na louça. É onde a gente vai estar servindo aí o hambúrguer, o x-burguer, enfim. Vamos pra última opção. A última opção é como se você estivesse indo em um fast food. Então, é o quê? São bandejinhas de melamina. Essas bandejinhas, pessoal, são baratinhas. Você encontra aí nessas lojas de multi coisas. Essas eu também comprei na Daiso. Elas são muito fofinhas, olha só. Num tamanho excelente, individual, pra você fazê-la aí de apoio pra servir o seu lanche. Então, lá na Daiso tinha a opção com preto e branco, que é lindíssima. E a opção em branco, que eu já mostrei pra vocês. Então, eu vou colocar elas... Na nossa mesa. Ah, Leila, mas você não vai botar nenhum prato? Nossa! Não, eu não vou botar nenhum prato. O lanche vai ser servido na bandeja, tá, pessoal? Ah, é ruim? Não, não é ruim, não. É só você se adaptar. É até mais prático. Então, eu vou botar nenhum prato. Vou colocar aquelas tabuinhas com os potinhos pra vocês verem. Eu vou tirar a batatinha da frente, vou colocar pra trás. E aqui, ó, a gente pode estar servindo aquela maionese temperada deliciosa, caseira, com as ervas. E as pessoas vão se servir com espátulas. Os potinhos, de novo, com os sachês de ketchup e mostarda. Ou você pode também colocar o vidro de mostarda e de ketchup, não tem problema. Ah, Leila, fica feio? Não, eu acho que não fica feio. Uma outra ideia é, pega também a tabuazinha pra delimitar aquela área e em cima da tábua você coloca o frasquinho do ketchup, da mostarda e da maionese. E coloca a mesa. Então, o lance é ter tabuinhas diferentes, divertidas, baratinhas, que você pode aí estar variando na decoração da sua mesa posta. Então, essa é a última proposta. De mesa posta. Vou acender aqui pra ficar. Essa é a última proposta da noite, de mesa posta, pra um lanche, pra um hambúrguer, pra um cheeseburger, pra você aí curtir o fim de semana com a sua família. Então, se você gostou dessa live, já dá aquele curtir, compartilha aí com seus amigos, quais amigas. Porque a cada compartilhamento, a gente mostra o nosso trabalho e as pessoas podem também aprender a montar a mesa posta diferente na casa delas. E trazer isso de volta pra família delas. Que é o ato de servir o alimento junto à mesa, reunindo amigos, familiares. Que eu acho que isso é muito legal. Principalmente agora na pandemia, que tá todo mundo dentro de casa. As pessoas já não sabem mais o que fazer, né? Então, começa a fazer mesa posta. Começa a usar as suas coisas que você tem guardado aí dentro do seu armário há anos. E nunca usou esperando uma ocasião especial. Então, hoje, a ocasião especial é agora. Enquanto você tá bem, enquanto você tá vivo, enquanto você tá com saúde. É você usar as suas coisas com a sua família, tá bom? Então, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou compartilhar também, essa live vai ficar gravada. Vou compartilhar ela no meu canal do YouTube. Então, me segue lá, se você ainda não me segue. Acompanhe as minhas mesas postas, todas que eu faço no meu canal. Tem várias coisinhas legais já pra vocês. Bom fim de semana. Espero que vocês tenham um fim de semana abençoado aí com a família de vocês. Se já sabe, se gostou, aquele joinha aí pra me ajudar, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um beijo. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa live. Fazia tempo que eu não fazia a live. Eu tava morrendo de saudade. E hoje eu decidi fazer a live pra que fiquem aqui gravadinha pra vocês verem depois. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.